É Gil, não vou tomar cachaça, senão que tá aqui é uma vida com meu Lá em cima chega, vai tudo perco, tem que levar lá no amor, é nóis O casal que é da manguaça, passa o dia na cachaça, toma tudo assim para Não tem medo de morrer, passa o dia a beber, já tá morando em bar Mas o casal que é da manguaça, passa o dia na cachaça, toma tudo assim para Não tem medo de morrer, passa o dia a beber, já tá morando no bar E vai pedir perdão a Deus, vai pedir perdão pra Deus A mulher é da manguaça, o marido da cachaça, foi pedir perdão pra Deus E Deus, ele atendeu e logo respondeu Você larga da cachaça e separa da manguaça, pra poder falar com Deus Be pedir perdão pra Deus, vai pedir perdão pra Deus A mulher é da manguaça, o marido da cachaça, foi pedir perdão pra Deus E Deus, ele atendeu e logo respondeu Você larga da cachaça e separa da manguaça, pra poder falar com Deus O casal que é da manguaça, passa o dia na cachaça, toma tudo assim para Não tem medo de morrer, passa o dia a beber, já tá morando no bar Mas o casal que é da manguaça, passa o dia na cachaça, toma tudo assim para Não tem medo de morrer, passa o dia a beber, já tá morando no bar E vai pedir perdão pra Deus, vai pedir perdão pra Deus A mulher é da manguaça, o marido da cachaça, foi pedir perdão pra Deus E Deus, ele atendeu e logo respondeu Você larga da cachaça e separa da manguaça, pra poder falar com Deus Be pedir perdão pra Deus, vai pedir perdão pra Deus A mulher é da manguaça, a mulher é da manguaça, o marido da cachaça, foi pedir perdão pra Deus E Deus, ele atendeu e logo respondeu Você larga da cachaça e separa da manguaça, pra poder falar com Deus A mulher é da manguaça, a mulher é da manguaça, foi pedir perdão pra Deus